Fala aí, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar três inteligências artificiais que conseguem criar imagens e isso gratuitamente. Fica aí que você vai curtir demais essa aula. E antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando a descrição desse vídeo aqui você vai encontrar dois links. No primeiro link tem informação sobre o nosso treinamento completo, o Inteligência Artificial Impressionador. E o segundo link tem um minicurso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. Olha, pessoal, uma grande novidade é que agora o ChatGPT permite criar imagens na sua versão gratuita. Até pouco tempo atrás isso não era possível. Apenas quem pagava pela conta paga, pela conta completa do ChatGPT, poderia criar imagens, mas agora você consegue criar direto no ChatGPT. Eu vou te mostrar como fazer isso, mas eu tenho que fazer uma observação importante. O ChatGPT permite criar apenas duas imagens por dia, mas eu vou te mostrar um jeito de burlar isso. Olha só, a gente vai criar aqui imagens com inteligência artificial. Ele não vai buscar na internet imagens parecidas, não. Ele vai realmente criar do zero. E agora eu vou te mostrar os prompts ideais para você criar imagens. O comando para criar imagens com inteligência artificial é um pouco diferente dos comandos para fazer outras coisas, para responder uma pergunta, ou ajudar a fazer uma tarefa, criar uma lista. Para criar a imagem, você tem que fazer um prompt extremamente descritivo. Então, você tem que falar o que você quer, uma imagem representando o quê, e você tem que ser muito detalhista em tudo que a imagem tem que ter. Então, olha só. Eu vou escrever o seguinte. Crie uma imagem de um gato com pelos pretos e cinzas deitado em um sofá. O sofá é branco. O sofá é branco e o gato está muito confortável. Confortável. Quase dormindo. Tá? Então, eu fui bem, bem descritivo sobre o gato, a posição que o gato está, sobre a cor do pelo do gato, sobre a cor do sofá. Entendeu? Então, esse é um prompt mais descritivo. E olha só. Ele faz a imagem do jeitinho que eu pedi. Sofá branco, gato com pelo preto e cinza. E olha só. E olha só a expressão de conforto na cara do gato. Então, é exatamente isso que a gente queria. Para você entender, a inteligência artificial que cria isso daqui se chama DAO I3. Peraí, mas não é a chat GPT? Sim, olha só. O chat GPT é esse site. Mas, o que a gente consegue, o recurso, a inteligência artificial específica do chat GPT que serve para criar imagens se chama DAO I, tá? E aí o DAO I teve a versão 2, agora tem a 3, daqui a pouco vai ter a 4 e assim por diante. Aqui, quando você cria imagens no chat GPT, você consegue criar duas vezes, né, na versão gratuita. Porque o DAO I, ele é limitado no chat GPT. Mas eu vou te mostrar uma outra inteligência artificial que dá acesso ao DAO I de que você consegue criar muito mais imagens. E é uma inteligência artificial, inclusive, que você tem aí, ó, no seu computador. É o Copilot. Olha só, eu vou abrir aqui o Copilot, tá? Lembrando, ele aparece aqui naquela barra na parte de baixo do computador. Se você tem a versão Windows 10 ou 11 e está atualizado, provavelmente já tem um ícone do Copilot aí na sua barra de tarefas, tá? Eu vou abrir o Copilot aqui e eu vou mandar o mesmo comando, tá? O mesmíssimo comando. Significa que ele vai criar exatamente a mesma imagem? Não. A inteligência artificial não é que ela está pegando uma resposta exata que tem na internet, não. Ela aqui começou a pensar sobre essa requisição. Ela está criando uma imagem que pode ser completamente diferente daquela outra. Mesmo sendo a mesma inteligência artificial que criou. E aí eu vou te falar, a inteligência artificial por trás dela é o DAO-I, beleza? Só que a gente está acessando o DAO-Li aqui através do Copilot. Antes nós acessamos o DAO-Li através do chat GPT. Ele até mostra aqui, da plataforma DAO-Li3, tá vendo? E olha só as imagens que ele criou. Olha lá, no Copilot ele cria por padrão quatro imagens. Olha lá, são imagens que são parecidas, até porque o comando é o mesmo, mas não se trata da mesma imagem que o chat que eu criei com o DAO-Li dentro do chat GPT. Isso porque toda vez que você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, ele responde aquela pergunta ali na mesma hora. Não é que ele está acessando um banco de dados que já tem ali aquele monte de requisição e vai pegar a resposta prontinha, não. Ele pensa aquilo ali na mesma hora, tá bom? Então, com o Copilot você consegue criar imagens em uma quantidade bem maior aqui. Mas ainda tem alguma limitação. Eu vou agora te mostrar uma terceira opção. Porque antes na verdade foi a mesma, né? Eu te mostrei como utilizar o DAO-Li dentro do chat GPT e o DAO-Li dentro do Copilot. Mas eu quero te mostrar o Leonardo. Leonardo AI. Eu gosto muito dessa inteligência artificial aqui, tá? Ela cria imagens com um nível de detalhe que é incrível. Olha só as imagens que o Leonardo faz, tá? Isso aqui tudo criado com inteligência artificial que se chama Leonardo. Pra você criar uma conta do Leonardo é simples. Você clica aqui em Get Started e caso você não tenha conta vai aparecer aqui um local pra você criar, beleza? Depois que você criar sua conta é só você vir em Image Creation né? Criação de imagens. E aí você vai colocar o comando. Mais uma vez eu estou colocando o mesmo comando, beleza? Eu vou clicar em Gerar e olha só o que tem aqui 14, tá vendo? Esse 14 é o número de moedinhas de crédito que você vai usar pra criar a sua imagem. A cada dia você recebe 150 créditos, tá? Pra criar 4 imagens aqui porque ele cria 4 de uma vez eu gastei 14 créditos e são 150 no total. Então você consegue criar muitas muitas e muitas imagens com os 150 créditos gratuitos que você recebe por dia. olha só as imagens eu acho o Leonardo incrível olha a expressão sabe? O nível de detalhe os pelos pelo do gato a textura do sofá eu acho assim de um nível incrível que bate de frente com o Dauli tá? Eu até tenho uma preferência maior pelo Leonardo a questão de hábito tá? Mas você agora pode escolher qual inteligência artificial gratuita você prefere para criar imagens com inteligência artificial? ChatGPT Copilot ou Leonardo só um lembrete né? No ChatGPT o limite é bem menor tá? Mas se você quiser utilizar o Dauli para criar imagens você pode muito bem utilizar no Copilot que você vai criar uma quantidade bem maior de imagens mas qual das três você preferiu? ChatGPT Copilot ou Leonardo isso para criar imagens beleza? comenta aqui comenta aqui embaixo qual foi a que você preferiu se foi o ChatGPT comenta ChatGPT se foi Copilot comenta Copilot se foi Leonardo comenta Leonardo espero que você tenha gostado dessa aula não esquece de comentar qual foi a IA que você preferiu aqui para criar imagens curte essa aula e a gente se vê na próxima um abraço e aí e aí e aí